A gente vai aproveitar esse momento que foi uma quase treta, então não chegou a ser uma treta, mas foi uma quase treta. E a gente gosta disso. A gente gosta de treta. O que acontece? A gente tem um quadro aqui que é a treta dos famosos, tá? A treta dos famosos é o seguinte, temos que fazer, tem que trazer os... Tem treta dos famosos aí? A gente tem que ter os... ô meu Deus, como é que chama isso? As adições aqui, os pacotes a gente tem que trazer... Os packs, tá acabando aqui. O que acontece? A gente tem alguns famosos aqui, então tem toda uma sorte, mostra alguns pra ele que já foram. Que já foram. Que já passaram pra próxima fase. É uma treta que não precisa ser na mão, mas a gente vai pegar dois personagens aqui e tentar ver quem ganha. Quem é melhor, quem é mais legal. Pode ser pelo cabelo, pode ser pelo Instagram. Tipo o City Fighter. Então, por exemplo, quem já passou? Luiz Amel, o pai do Neymar, Sônia Abrão, Datena, Alexandre Garcia, Mara Maravilha, Silas Malafaia, tem de tudo. Tem de tudo, tá? E daí tem que justificar. A gente vai justificando o ponto pros dois pra ver quem ganha, tá? Então vamos lá. Escolha dois, por favor. Veja se você conhece. Se você conhecer, a gente continua. Vamos ver. Briga boa? Conheço, conheço. Briga boa? Briga boa. Mostra o primeiro pra câmera, então, fala quem é, por favor. Rodrigo Hilbert. Opa, Rodrigo Hilbert. Olha... Forte candidato ao título, inclusive. Passou pra próxima fase. Inclusive, ele acabou de construir um atalho da casa dele até aqui e já me deu uma cutucada e falou, deixa eu ganhar essa porra. Olha, é impressionante. Esse cara aqui, ele faz tudo, né? É impressionante. Você acha que você mexe nas coisas, Rodrigo Hilbert, meu amigo? Quem? O Rodrigo Hilbert vai brigar contra... Eu acho que a pessoa perdeu já. Ele vai brigar com esse perdedor aqui, ó. Marquito. Marquito. Nossa, que triste. Olha. Nossa. Eu vou fazer o possível pra dar ponto pro Marquito, mas realmente... É, olha só. Olha... Assim, ó. Eu vou falar... Eu vou começar falando do Marquito. Por favor. O Marquito, ele tem um ponto positivo, velho. Ele participava de um dos quadros mais legais da televisão brasileira, que era o exame de DNA do Ratinho, velho. Verdade. Certo? Assim, ó. O Rodrigo Hilbert não me fez rir tanto quanto o Marquito, velho. E nunca fará, porque o Marquito... Assim, o Marquito, eu vou dar... O teste de DNA, na verdade, o legal não é que ele participava só. Não, ele animava o bagulho. Ele irritava a pessoa mais irritável do... Ele olhava via... Quem tá mais pistola? Aquele ali, ó. Ah, é a mulher que tá pistola? É o cara que tá pistola? Aí ele ficava sacanagem. Ele pegava uma criança, jogava no colo do cara. Exato. Aí ele pegava, falava... A mulher que foi reclamada, ele ficava dando... Tá mancada na mulher. Camisinha. Tá jogando camisinha, até a pessoa começar a bater nele. E outra coisa. Nas dramatizações, tinha aquele lance de... Foda hoje. É hora de tomar o remédio. É. Caralho. Nas dramatizações, o que que acontecia? O Marquinhos tava sempre lá. E aí o texto... A dramatização é verdade. O texto vinha assim. Aguinaldo era um homem de olhar sensual. Aí ia mostrar o Marquinhos. E aí metia o Marquinhos. Era um treco assim, ó. Era isso. Ele lembrou de um detalhe importantíssimo. Que no que... Os dois são atores. No quesito interpretação... O Marquinhos dá uma surra. O Marquinhos ganha. O Marquinhos ganha e muito do Wilber. Cara, não. Assim, realmente... Eu achava que ia ser desequilibrado, mas acho que vai ser bom isso aqui. Porque realmente, cara... Eu não lembrava da interpretação. Porque às vezes ele era... Assim, Claudinha era muito fogosa. Aí aparece ele, mulher. Era muito... Ou então ele de cabelo amarrado. Ele, fulano, era muito sedutor. Aí ele olhava pra câmera e fazia... O Marquinhos tem esse ponto extremamente positivo, velho. Eu já ganhou dois, já. Porque o Marquinhos, a interpretação, realmente, ele interpreta muito melhor. Eu vou te falar outra coisa. O Marquinhos, eu já passei... Já caminhei pelo SBT. Pelo SBT a gente encontra pessoas assim de todo tipo de... Fauna e flora. Sabe? Então a gente tá andando pelo SBT e encontra o César Filho. Sabe? Ah, o César Filho, tudo bem. Tá andando pelo SBT e encontra o elenco da Praceli. Nós de todos. O Celso Portioli, tudo. Sim. Ninguém, nenhum artista, que eu já esbarrei no SBT, mete uma banca de artista como o Marquito, cara. Ah, não. O Marquito, cara. O quê? O Marquito não tira foto com qualquer um, não. Sabe? Marquito é aquele negócio. Acabou a gravação e com licença. Acabou o meu horário. É artista, cara. Caralho, profissional. Não é? Dá pra entender. Dá pra entender. Ele é um artista profissional. Assim, ó. Agora ele perde um ponto. Ele virou político. Ah, por quê, né? Pra quê? Ele virou deputado. Então... Ó, assim... Eu acho que ele perde um ponto, mas eu tenho que dizer... Isso não vai valer ponto, mas eu tenho que dar uma menção honrosa. Porque a forma que ele entendeu que ele ia ganhar a vota é montar tótens da cabeça dele e ser carregado por carro. Você viu isso na rua? Ele tinha um tótem de Marquito. Era um Marquitão. Tá ligado? Feito, acho que, em escola de samba, de espuma. Era muito tosco. E o bagulho, ele ia passando. Ele viu um carrinho atrás com o Marquito. O carro de som. Marquito! Marquito! E era só isso. E ele foi eleito, tá? E que isso é um ponto pra ele, porque ele conseguiu ser eleito. A real é essa. Vocês sabem de quem que o Marquito é sobrinho? Sobrinho mesmo. Na vida real. Ele é sobrinho do Raul Gil. Do Raul Gil? Sobrinho mesmo. É filho da irmã do Raul Gil, cara. Caraca. Ele tem esse... Ele começou lá? O Marquito começou no Raul Gil? Não, o Marquito começou aonde, cara? É circo, né? É circo, não? Ele é de circo, tudo. Mas o Raul... Não, que ele ficou conhecido. Foi no Raul Gil que ele começou? Eu acho que foi no Raul Gil, não. Se eu não me engano. Depois que ele foi pro SBT. Fazendo as performances, né? Sim, as graças dele. A música acelerada dele, assim... É um negócio muito tosco, mas que ele inventou. Assim... Ele é um artista performático. Ele é bom, ele é bom. Olha, a gente achou que ia ser uma surra e tá 4x0 pro Marquito. Tá 4x0, não. Temos que falar agora, assim... Primeiro ponto, assim, cara... É o casal mais bonito desse país. É, assim, ó. Tem que dar um ponto pro Rodrigo Hilbert e a Fernanda Lima, velho. Dá um ponto aí pra eles, né? A Fernanda Lima... Ele hoje... Ele hoje... Ele não é o homem mais feliz do Brasil. Ele é o segundo. Porque hoje o homem mais feliz é Diogo Nogueira. Ah, é verdade. Paolo Oliveira, é verdade. Paolo Oliveira é a 10x10. É. Na verdade, ela é o... Ela criou essa sigla, né? A 10x10. Ela é 11x10, né? Ela não é... A 10x10 é pouco pra... Tipo assim, as outras pessoas estão ali só... Assim, a Paolo Oliveira, ela é perfeita em todos os seus... Todos os âmbitos, tudo ali. É uma mulher talentosa, é bonita, é inteligente. Nossa, vai pro inferno. Então, assim... Então, se Diogo Nogueira, assim, é um cara feliz hoje. Tipo assim, o Rodrigo Hilbert... Tipo assim, o Rodrigo Hilbert, ele teria ganhado, porque vale 10 pontos, né? Se fosse a Paola Oliveira. Paola Oliveira... Ele já tinha 10 pontos na frente. Se tiver qualquer relação... O Diogo Nogueira, se tiver na lista, ele já sai... Ele vai ganhar 10 pontos. Não, eu acho que vai entrar no PEC. Porque a Paola, realmente, tem que entrar o PEC Dança dos Famosos. Então, assim, deixa eu entender. O Rodrigo Hilbert, ele ganha um ponto porque ele só perde pro Diogo Nogueira. Exatamente. Ele só é menos feliz que o Diogo Nogueira, né? Porque tá a Fernanda Lima. O Rodrigo Hilbert, ele conseguiu... Como ator, ele é mediano. Ele é... É, na verdade, ele conseguiu... Ele é mediano, mas é um cara que despontou na Globo. Ele fez papéis principais. É verdade. Então, ele foi galãzinho e tal. Tipo assim, eu não acho ele um ator espetacular. Eu não lembro de papéis... Pelo menos eu, né? Outras pessoas, dependendo, vão corrigir isso. Eu não lembro ele de papéis marcantes dele, não. Eu também não lembro de nenhum papéis. Mas ele teve entre os principais. Fez o corre dele. Então, mas eu ia dar um ponto pra ele, porque ele conseguiu se reinventar. E aí o cara, hoje, ele tem programa falando sobre cozinha. Cozinha, é isso. E é legal o programa dele. E é legal pra cacê. Ele tem outro programa falando sobre manutenção, sobre coisa de casa. Construindo coisa. Não, eu acho... É uma covardia. Porque um dia desse, teve a chamada do programa dele. Ah, hoje o Rodrigo Hilbert vai ensinar a fazer pão. Eu falei, legal. Pão eu também faço. Vamos lá. Vamos lá, Rodrigo Hilbert. Vamos brigar nessa. Cara, chamou pra treta. Eu faço pão. Vamos ver. E aí começa o Rodrigo Hilbert. Hoje eu vou fazer pão. Pra começar a minha receita, eu vou construir o meu forno. Eu falei, ah, vá pra puta que pariu. Não, não, não. Não, isso é real. É real. Isso é real. Sim. Ele construiu um forno pra fazer o pão dele. Ele fez uma churrasqueira que ele fez um peixe que ele pescou. Então ele foi, ele pescou o peixe, ele chegou, ele montou a churrasqueira, ele criou uma churrasqueira soldando o bago de ferro lá, entortando arame, soldou, fez o negócio, aí montou lá, carvãozinho, não sei o que tal, botou o peixe, assou, temperou, serviu o prato. Não, olha, você é casado, você já assistiu o Rodrigo Hilbert na TV ao lado da sua esposa? Cara, eu não faço isso pra não passar vergonha. Justamente, sabe por quê? Você fica sem transar dois meses que ela olha e você olha pro lado e me vê? É. Você é um bosta. Causa um olhar de desprezo pra gente. É verdade. O dia que tava... É verdade, Otareto. É verdade. É verdade isso. Você assiste esse tipo de programa com a sua esposa? Eu tava assistindo, olhei pra ela, ela tava olhando pra mim com uma cara de, o que que eu tô fazendo? Sabe? Essa é minha vida. É, do tipo, mano, a gente fazendo levantamento de controle no sofá, tá ligado? E o cara construindo a própria churrasqueira pra assar o peixe que ele pescou. Ele é outro, é outro tamanho. Tipo, eu vou na peixaria e compro o peixe errado. Exato. Exatamente. Tipo, a mulher fala assim, ó, traz um peixe fácil de fazer. Eu, eu, eu às vezes trago um até que é fácil de fazer, mas aí ele é cheio de espinho. E ela já, aí já vem aquele olhar de crítica, ela, cada espinho que ela vai tirando, ela, tá, mano, co... É, não, é tipo uma espetada no teu bonequinho que tá do lado. Você sente os bagulhos, é o voodoo que ela tá espetando com... Ô, digo, o Huberty, teve um rolê que ele, ele, ele já salvou uma pessoa que tava se afogando na praia. Caracas. Ah, né? Isso eu não sabia. Isso é muita covardia. E ele, e ele, é, ajudou uma pessoa na praia que tava sendo assaltada já. Então, além de tudo, ele é uma coisa meio Aquaman e meio Batman, entendeu? Ele ainda, ainda salva pessoas ainda. Aí ele ganha outro ponto. Aí você tirou o super trunfo dele agora. Felipe, a sua sorte, a sorte da tua vida, Felipe, é que o Rodrigo Hilbert nunca desmontou um motor, cara. Porque o dia que ele fizer isso... Acabou, Altsupert. Acabou. Acabou. Rodrigo Hilbert, por favor, não desmonte motores casas, não tente pintar, fazer funilidade, não preparar. Vai ser Alto Hilbert. É. Alto Hilbert. Bom, pelo Alto Hilbert, passa Rodrigo Hilbert pra próxima fase. Sabe, mas não foi tão fácil. O Marquito se esforçou, entendeu? O Marquito tentou, mas impossível, impossível. Dá o Marquito aqui, o Marquito realmente... Ah, carinha triste, hein? Olha só, tá chateado. Mas ó, Marquito, eu ri mais com você do que com o Rodrigo Hilbert, tá? Ele fez o possível, ele fez tudo que ele pôde, né?